Sobrinho 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 Cantares 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 Cura 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 Enviar 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 Fácil 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 De volta De volta De volta De volta Coçar 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 Barato 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 Mão 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 Café 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 Sobrinho Sobrinho Cantares Cantares Cura Cura Enviar Enviar Fácil Fácil De volta De volta Caçar Caçar Barato Barato Mão Mão Café da manhã Café da manhã Café da manhã Fumaça 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 Cozinhar 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 TOR 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 SOUCOR 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 VELHO 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 FRESCO 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 PAÍS 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 REFINUM 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 Fino Fino Pipa 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 Azidar 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 A fumaça A fumaça Cozinhar Cozinhar Torre Torre Socorro Socorro Velho Velho Fresco 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 País País Fino 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 Pipa 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 Azidar 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 Ponto 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 Pão 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 Juquita 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 Moria 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 Memória Dedo 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 Sozinho 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 Água 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 Crescer 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 Passar 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 professor 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 ponto ponto pão pão juquita juquita memória memória dedo dedo sozinho sozinho água água crescer crescer passar passar professor professor ervilha 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 coelho 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 vestem 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 ilfante 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 fritar 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 segu 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 mandar 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 fábrica 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 Ervilha Ervilha Coelho Coelho Veste Veste Elefante Bombear Bombear Fritar Fritar Formiga Segue Segue Mandar Mandar Fábrica Fábrica Pai 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 Braço Buraco 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 Visita 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 Leva Acertar 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 Obrigado 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 Placa 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 Ferver 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 Lavar 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 Pai 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 Braço Braço Buraco Buraco Visita 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 Leva 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 Acertar Acertar Obrigado 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 Levar Bumbeiro 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 Contra 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 Meçã 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 Mensagem 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 Gato 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 Verde 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 Nariz Nariz Costa 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 Muder 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 Frio Muder 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 Contra. Maçã. Maçã. Mensagem. Mensagem. Gato. Gato. Verde. Verde. Nariz. Nariz. Costa. Costa. Mover. Mover. Frio. Frio. Escova. 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 Amarbo. 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 Tênis. 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 Cof 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 Cret 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 Bode Bode Músculo 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 Escova Amarbo Amarbo Tênis Tênis Futebol Futebol Humano Humano Corre Corre Segredo Segredo Rã 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 Bode 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 Músculo 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 Ter 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 Lir Ler 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 Nublado Nublado Nublado. Nublado. Dirigir. 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 Gravata. 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 Saltar. 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 Selvagem. 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 Filho. Filho. Filho Filho Ligaz 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 Contar 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 Ter Ter Lir Lir Nublado Nublado Dirigir Dirigir Gravata Gravata Saltar 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 Selvagem Selvagem Filho Filho Ligaz 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 Contar Contar Cukar 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 Cun Cão Velozes 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 Toque 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 Atrás 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 Morrer 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Desculpa 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 Veja 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 Porco 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 Colocar Colocar Cão Cão Velozes 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 Morrer Carne de porco Desculpa Desculpa Veja Veja Porco Porco Cadeira 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 Legal 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 Jardim 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 Leite 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 Outono 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 Lição 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 Ouvo 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 Baixa 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 Rocha 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 Infermeira Infermeira Enfermeira 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 Cadeira 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 Legal Legal Jardim 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 Leite Leite Outono Outono Lição Lição Ovo Ouvo Baixa 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 Rocha 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 Enfermeira 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 Lápis 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 Bravo 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 JOELHO SANDUICHE 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 GRANDE 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 CLIMA 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 TRANCAR 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 CAVALO 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 MANTER 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 EXPERIMENTAR 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 LÁPIS LÁPIS BRAVO LÁPIS Bravo Joelho Joelho Sanduíche Sanduíche Grande Grande Clima Clima Trancar Trancar Cavalo Cavalo Manter Experimentar Experimentar Transportar 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 Romance Sorriso Dança Gritar 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 Sentar 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 Cor 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 Cola 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 Em 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 Dentista 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 Transportar 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 Romance 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 Sorriso 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 Sentar Cor Cor Cola Cola Em Em Dentista Dentista Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Apreciar 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 Mesa 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 Essar 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 Casal 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 Ceng 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 Pe 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 Pé Elvô 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 Fracum 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 Pausa 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 Conforme Conforme Apreciar Apreciar Mesa Mesa Açar Açar Casal Casal Sengue Sengue Pé Pé Elvô 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 Fracum Fracum Pausa 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 Médicum 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 Oficial 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 Claro 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 Enel Anel 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 Vegetal 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 Arregua 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 Fort 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 Puxar 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 Orar 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 Preocupação 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 Médico Médico Oficial Oficial Claro Claro Anel 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 Vegetal 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 Arregua 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 Fort Fort Forte Forte Puxar 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 Orar 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 Parque Pergunte-se 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 Trabalho 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 Comeres 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 Polgás 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 Porta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Negrão 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 Vriz Vrir 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 Vai 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 Tio 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 Pergunte Pergunte Trabalho Comer 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 Eu vou Eu vou Negrão Negrão Vrir Vrir Vai 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 Tio Tio Golpe 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 Pegue 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 Pato 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 Saia 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 Venha Empurrar 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 Voto 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 Mate 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 Agora 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 Peis 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 VOTO MATE MATE AGORA AGORA PEIS PEIS LIVRO 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 Rat 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 Boa 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 Academia 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 Caminhar 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 Prisão 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 Exame 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 Casar 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 Ódio 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 Livro 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 Viver Viver Rato 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 Boa 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 Academia Academia Caminha 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 Casar Ódio Ódio Ótimo 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 Longo 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 Sonho 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 Responda 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 Alto 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 Certo 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 Elogio 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 Darf 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 Cozinha 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 Bambida 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 Bebida Ótimo Ótimo Longo Longo Sonho Sonho Responda Responda Alto Alto Certo Certo Elogio Elogio Garfo Garfo Cozinha Cozinha Bambida Bambida Sujo 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 Interruptor 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 Vente 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 Dente Louco 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 Chapéu 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 Gostar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Muito 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 Peito 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 Estude 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 Interruptor Interruptor Dente 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 Louco Louco Chapéu 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 Muito Peito Peito Estude Estude Usar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Reposa 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 Presente 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 Imagem 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 Fique 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 Ampla 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 Curtar 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 Urso 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 Pensar 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 Usar Usar Para trás Para trás Reposa Reposa Presente 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 Imagem Imagem Fique Fique Ampla 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 ourage Ampla decrease Pimenta Cronograma 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 Serpente 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 Bolsa 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 Verifica 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 Apagador 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 Precisar 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 Compreendo 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 Cotovelo 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 Molhado 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 Pimenta Pimenta Cronograma Cronograma Serpente Serpente Bolsa Bolsa Verifica Verifica Apagador Apagador Precisar Precisar Compreendo Compreendo Cotovelo Cotovelo Molhado Molhado Faca 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 Lento 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 Relógio 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 Val 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 Esperar Esperar Tartaruga 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 Pequeno 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 Pugas 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 Vender 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 Patrão 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 Faca Faca Lento 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 Relógio 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 Val Val Esperar 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 Tartaruga 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 Pequeno 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 Vitória 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 Feio 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 Família 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 Dinheiro 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 Medo 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 Escrever 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 Fémea 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 Dates 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 Mau 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 Corpo 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 Vitória Vitória Feio Feio Família Família Dinheiro Dinheiro Medo Medo Escrever Escrever Fémea Féme Fémea Vados 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 Mau Mal Corpo Corp Popt 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 Gompas Gompas Rompas Rompas Costeleta 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 Inferior 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 Açúcar 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 Tia 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 Convite 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 Doce 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 Giz Seco 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 Rompas Rompas Costeleta 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 Inferior 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 Açúcar 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 Tia 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 Convite 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 Doce Doce Demo Doce Falar 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 Ombro 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 Ver 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 Somente 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 Conhecer 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 Virar 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 Aprender 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 Mosca 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 Aguarde 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 Amarelo 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 Falar Falar Ombro Ombro Ver Ver Somente Somente Conhecer Conhecer Virar Virar Aprender Aprender Mosca Mosca Aguarde Aguarde Amarelo 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 Cutar 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 Escolher 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 Difícil, difícil, cinzento, 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 cheio, cheio. Cheio, cheio, vaca, 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 azul. Azul, azul, azul. Preto, preto, preto. Contagem, contagem. Contagem, contagem. Ambos. 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 Coltar. Coltar. Escolher. Escolher. Difícil. Difícil. Cinzento. Cinzento. Cheio. Cheio. Vaca. Vaca. Azul. Azul. Preto. 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 Contagem. Contagem. Ambos. Ambos. Bonita. 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 Bicicleta Triste Chantar 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 Teão 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 Herói 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 Caro 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 Ensinar 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 Fora 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 Bonita Bonita Airnave Airnave Bicicleta Bicicleta Triste Triste Chantar Chantar Leão Leão Herói Herói Caro Caro Ensinar Ensinar Fora Fora Volaibol 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 Terminar 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 Baixo Almoço 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 Dormir 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 Osso 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 Dizer 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 Jovem Camisa Terminar Baixo Baixo Almoço Almoço Dormir 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 Osso Osso Dizer 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 Jovem, camisa, camisa, orelha, orelha, olho, 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 olho. Olho, meio, 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 perna, perna. Perna, perna. Latido, latido. Latido, latido. Hagia. 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 Doces. 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 Grosso. 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 Encontrar. 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 Vejo. 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 Erros. 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 Olho. 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 Latido Latido Águia Águia Doces Doces Grosso Grosso Encontrar Encontrar Vejo Vejo Arroz Arroz Vejata 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 Quer 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 Quint Quente 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 Berbeiro 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 pedir emprestado senhorita 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 bravo 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 avô 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 castanho 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 palco 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 batata batata quer quer quente quente berbeiro berbeiro pedir emprestado pedir emprestado senhorita senhorita bravo 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 avô avô castanho castanho palco 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 guarda 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 doente 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 vivo 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 Feliz 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 Guás 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 Ausente 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 Borboleta 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Tigela 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 Péle 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 Guarda Guarda Doente 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 Vivo Vivo Feliz Feliz Gás 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 Ausente 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 Borboleta Borboleta Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Tigela Tigela Péle Péle Imenso 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 Vivo Doente Pé Vivo Doente Pé Vivo Doente Pé Dedo De pé Refeição 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Pintura 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 Frango 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 Mueva 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 Sobrinha 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 Osso 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 Por 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 Imenso 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 Dedo Dedo De pé Dedo De pé Refeição Refeição Depois de Depois de Pintura Pintura Frango Frango Mueva Mueva Sobrinha Sobrinha Osso Osso Por Por Conced 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 Viagem 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 Mentira 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Comprar 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 Preencher 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 Faço 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 Esperança 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 Amor 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 Calça 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 Com sede Com sede Viagem 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 Mentira 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Comprar 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 Amor Amor Calça Calça Rápido 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 Conversa 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 Floresta Floresta Descansar 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 Novamente 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 Comida 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 Amiga 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 Policial 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 Nadar 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 Boca 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 Rápido 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 Conversa 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 Floresta Floresta Descansar Descansar Novamente B Mostra Novamente Ad Bolíster Comida Amiga Entre Grandes Ale Min Podil Vol etc. Policial Nadar Boca Boca Flor 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 Alegria 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 Juntos 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 Cofinho 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 Ponto Ponto Por aí Por aí Por aí Por aí Querida 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 Filha 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 Choro 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 Flor Flor Alegria Alegria Juntos Juntos Colfinho Colfinho Carne 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 Ponto Ponto Por aí Por aí Querida 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 Através 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 Dar 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 Volta 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 Ventoso 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 Ponte 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 Desenhar 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 Exposição 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 Cedo 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 Pergar 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 Orgulho 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 Através Através dar dar volta volta ventoso ventoso ponte ponte desenhar desenhar exposição exposição cedo cedo pegar orgulho orgulho mudança 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 chuteiras 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 estômago 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 tesouras 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 pescoço 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 gileia 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 Ents 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 Show 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 Chão Fortuna 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 Chegar 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 Mudança Mudança Chuteiras Chuteiras Estômago Estômago Tesouras Tesouras Pescoço Pescoço Geleia Geleia Antes Ents Ents Chão Chão Fortuna Fortuna Chegar 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 Obrigado.